Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre um caso de... Como é que eu vou chamar isso? Prostituição virtual? Será que é o caso? Vamos entender esse assunto aqui. Mas parece que uns garotos criaram um modelo de inteligência artificial, uma mulher muito bonita, essa que está na imagem aí, de inteligência artificial, e acabaram vendendo fotos eróticas dela para outros homens que achavam que estavam vendo fotos de uma mulher de verdade. Na verdade, era tudo criado por inteligência artificial, né? Essa notícia foi sugerido por jumento, otário, comedor de inseto e cocô que faz o L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? Isso estava na cara que isso iria acontecer em algum momento, né? O pessoal iria usar a inteligência artificial para fazer uma mulher virtual no Onifans da vida. Aqui não foi nem no Onifans, tá? Os caras fizeram aqui no Reddit e venderam para pessoas do próprio fórum do Reddit e coisa e tal. Então, eles fizeram um prompt, acharam a mulher muito bonita, chamou muita atenção. E daí, eles se fazendo passar pela mulher, deram uma personalidade para ela, né? Uma dupla de estudantes. Disse que ela se chamava Cláudia e não sei o que lá. E aí, ofereceu o chamado PEC, né? Que existe isso por aí, muita menina vive disso. Que é você vender um pacote com fotos íntimas suas, né? E daí o pessoal comprou. Só que eram fotos íntimas de uma mulher virtual, de uma criação de inteligência artificial, né? E aí, é justo ou não é justo? Porque se você parar para pensar, a imagem é do mesmo jeito, né? É uma imagem quase perfeita. Não dá para distinguir, ou é muito difícil distinguir, de uma pessoa real, né? E por outro lado, pode haver expectativa por parte de quem compra esse tipo de coisa de que esteja comprando um material que seja referente a uma pessoa de verdade, de carne e osso e coisa e tal. Eu não sei a resposta disso daí, tá? Não sei se seria justo ou não seria justo, mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que isso tem um potencial de mercado enorme, viu? Eu estou vendo um monte de gente investindo aí em inteligência artificial para resolver problemas de engenharia, resolver problemas de direito, não um juiz de inteligência artificial, um advogado de inteligência artificial. Muito bacana, muito legal, certamente tem mercado para isso. Mas eu vou te falar um negócio, é que eu não tenho dinheiro e não tenho tempo. Se eu tivesse dinheiro e tivesse tempo, eu até investiria nisso, mas eu não tenho. Então eu vou dar a ideia, quem sabe alguém não faz aí, né? Que é a ideia de investir em prostituição virtual. Cara, olha, é perfeito, cara. Você pode fazer um exército dessas mulheres por aí para ganhar dinheiro no ano em fãs. E mais do que isso, você pode treinar a inteligência artificial para responder como se fosse a mulher, de forma a agradar o homem de forma mais perfeita possível. E aí no final das contas, ou seja, o cara ia ficar empolgadão ali, né? Conversando com a mulher, tal, trocando ideia com a mulher. E aquele negócio todo, e a mulher respondendo. Porque a mulher bonita pra caramba respondendo por mané, né? Pô, que coisa empolgante pra caramba. E aí, meu amigo, dá pra ganhar dinheiro com isso. É a profissão mais antiga do mundo, porra. Isso aí é a coisa mais fácil que tem. Esses sites todos aí de Pornhub, não sei o que lá, ganham dinheiro pra caramba com esse troço. O homem é foda, bicho. O nosso cérebro é ligado ali direto em um curto circuito ali na hora de ver mulher bonita. Que fodeu. A gente abre a carteira e vai dando dinheiro quase que sem perceber, né? Então, no final das contas, é isso daí, né? Ou seja, é um negócio que eu acho que tem um futuro dado. Não sei se vocês já viram, tem já um programa de namorada virtual. Eu vi isso em algum lugar, em algum momento aí, né? Mas não é erótico. É só uma namorada virtual. Você cria ela e ela fica te respondendo com inteligência artificial mesmo, né? Então, ela responde pra você como se fosse uma pessoa e você pode construir um relacionamento. Pode falar com ela sobre coisas, enfim, né? Você constrói um relacionamento. Imagina pegar isso e colocar mais o aspecto sexual também. Pô, meu amigo, acabou a humanidade. Vai ficar todo mundo, ninguém mais casa nesse mundo. Vai todo mundo preferir um companheiro ou companheira virtual. Porque o companheiro ou companheira virtual faz aquilo que você quer e você tem controle total sobre ele. Ele nunca vai te abandonar. Ele tá ali, porra. É um robô, né? Uma inteligência artificial, olha que coisa, né? É o fim da humanidade, cara. Ninguém nunca mais casa e tem filho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti